Hoje é quinta, 22 de julho, entra no ar neste momento, mais um Giro de Notícias. Herson Canhotinha de Ouro em seu canal no YouTube falou que se o Botafogo não tomar cuidado, pode cair para a Série C. E vou falar os resultados, pelo menos até o momento, nesta rodada. O Botafogo tem que vencer urgentemente, a diferença só está aqui. Além disso, Eduardo Freeland, na entrevista coletiva de ontem, que foi divulgada ontem por volta das 21 horas de apresentação do Anderson Moreira, explicou o motivo da escolha deste técnico. E no TF Olímpico, se vocês quiserem, eu faço aqui sempre no Giro de Notícias, no Almoço e também no Noite Alvinegra, um resuminho de um minutinho do que aconteceu em relação aos atletas brasileiros. Se vocês quiserem, eu faço sempre aqui no canal o que vai ter no dia, o que vai ter no dia, tem que ficar de olho ali em relação à medalha. Se vocês quiserem que eu faça algo relacionado aos Jogos Olímpicos. Se vocês quiserem, faço aqui sempre no finalzinho do nosso Giro, do nosso Almoço e também do Noite Alvinegra. Mas hoje, o atleta botafoguense, o Lucas Vertain, ele estará às 8h30 da noite no Sport TV 2, no Single Skiff, que é a sua categoria no remo. 8h30 da noite no Sport TV 2, nós teremos o nosso atleta, o Lucas, disputando ali o início da sua jornada olímpica. Repito, 8h30 no Sport TV. Boa sorte para o Lucas, que vai estar levando aqui a nossa estrela solitária lá em Tóquio. E esse nosso vídeo está em nome de OneFootball, que é parceiro do canal do TF, é o aplicativo mais completo do mundo em relação ao futebol. Como eu falei, Jogos Olímpicos, hoje nós já teremos jogos, já tivemos ontem, tem hoje, amanhã abertura, tem um monte de coisa relacionada aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. E através do OneFootball você vai poder acompanhar ali os horários, você também terá ali o quadro de medalhas, a hora que você de repente gosta do futebol, do basquete, do vôlei, natação, não importa. Vai ter tudo certinho ali. Baixe o OneFootball, o link está aqui na descrição. Eu já sou o Canhotinho de Ouro no seu canal lá no YouTube e falou isso aqui. Fala aí, Canhota. A verdade é essa, a verdade é nua e crua, como os antigos falavam. Se continuar do jeito que está, jogando dessa maneira, todo desarticulado, sem ter uma coisinha a mais para poder sair desse posicionamento horroroso que ele está na tabela, ele não vai conseguir sair dessa segunda hora não, cara. Não vai. E arrisca muito a ir para a terceira divisão. Tomara que não. É melhor até, entre aspas, ficar na segunda, do que cair para a terceira. É preocupante realmente a situação do Botafogo? O Gerson tem razão. Você não tem hoje como afirmar que o Botafogo vai subir para a Série A. Só para a gente ter uma ideia, o time precisa de pelo menos 62 pontos. Falei isso aqui no canal antes do início da competição. E o Botafogo tem 13. No mínimo, o Glorioso tem que fazer pelo menos 47 pontos nas próximas rodadas do Campeonato Nacional. Faltando ainda dois terços para a competição. Só para vocês terem uma ideia, vou passar aqui a tabela de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou passar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. O Náutico venceu mais uma. Está invicto. Tem 29 pontos em 13 jogos. Só para vocês terem uma ideia. Com um terço da competição, o Náutico já tem metade daquela pontuação necessária para subir para a primeira divisão. Isso mesmo, com um terço da competição. O Náutico, o Coritiba, que jogará hoje mais uma rodada da Série B, onde vai enfrentar a equipe do CRB. O Coritiba já tem 24 pontos. Então, com uma pontuação bem adiantada. O Guarani, 23 pontos. Já tem ali 13 jogos. O Goiás, que venceu o Botafogo, também 23. E você tem várias equipes com 20. O CRB, Sampaio, Brusque tem 19. O Vasco tem 19. O Havaí tem 18. O Operário, 18. O Remo, 16. CSA, 15. Vila Nova, 14. E vem o Botafogo com 13 pontos e um jogo a menos. E será na próxima terça, contra a equipe do CSA, que está à frente do Botafogo, com 15 pontos. É de suma importância. É vencer o Confiança. Passando aqui o restante da Bela, só para vocês entenderem. O Botafogo hoje tem 13 pontos e está a 2 à frente do Cruzeiro, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Isso mesmo. O Cruzeiro tem ali 11 pontos e o Botafogo tem 13. O Confiança, que será nosso adversário de sábado, está em 18º, com 10 pontos. A Ponte Preta com 9 e o Londrina com 9. O que acontece? É vencer ou vencer o Confiança no sábado e vencer a partida contra o CSA. Porque se o Botafogo consegue essas duas vitórias, se o Botafogo conseguir essas duas vitórias, pode dar um respiro, pode começar a olhar ali a parte de cima da tabela. Se não terminar o primeiro turno dentro do G4, isso pensando no acesso para a primeira divisão, é necessário terminar ali com uns 4 pontos, 5 próximo ao G4. Sonhar com o título da Série B, na minha opinião, já era. Agora é focar ali na terceira ou na quarta posição, nessas duas posições, que hoje a diferença é de 10 pontos, para brigar pelo acesso. E com medo e com receio sim, como o Canhota disse, Z4. Eu estou com receio do Z4 sim, até mesmo pela bola que o Botafogo não vem desempenhando. E comenta que estão com receio do Z4 ou estão ainda confiantes que o Botafogo possa conseguir o acesso. Eu sou otimista, por natureza. Mesmo preocupado, eu acredito ainda, faço contas pensando no acesso à primeira divisão. Que o Enderson Moreira ajude, que o Enderson Moreira faça um trabalho de arrancada. Não sei se terá continuidade, mas que nesse período inicial, ele consiga fazer com que o nosso Botafogo volte à primeira divisão. E por falar em Enderson Moreira, o Eduardo Freelan explicou os motivos da contratação do profissional. Fala aí, Freelan. A gente está aqui desejando boas-vindas ao treinador Enderson. A gente vai estar muito próximo do trabalho. Acreditando muito no que você já fez na carreira. Dos grandes clubes que passou, os resultados que entregou. Isso fez a gente ter muita confiança em você. As pessoas que vêm com você, a pessoa que você é. A gente buscou muitas informações. Além do que a gente consegue, pelos números, coletar e ver o que você já entregou. O percentual que você tem de aproveitamento pelos clubes que você passou, em grande maioria, são altos. Isso traz uma segurança para a gente muito grande de que a gente vai conseguir o nosso objetivo no final da temporada. Conta com a gente, um cara que tem a experiência que você tem, tanto em Série A quanto em Série B. Um cara que tem dois títulos brasileiros na Série B. Dá para a gente muita expectativa de um retorno em somatório de pontos para que a gente consiga o nosso objetivo no final do ano. Conta com a gente, com todo o nosso apoio, que a gente vai conseguir juntos esse objetivo. A entrevista na íntegra está na Botafogo TV, link sempre aqui no canal. Do canal do Canhotinha também, o link aqui para vocês assistirem tudo o que o Canhota falou a respeito do Botafogo. Os últimos trabalhos do Enderson Moreira não foram bons. Ele realmente foi mal no Goiás. O Fortaleza conseguiu o êxito que era levar a equipe, manter a equipe na primeira divisão. Mas esse ano não conseguiu dar desempenho e o novo técnico deu desempenho para a mesma equipe. E no Cruzeiro ele teve ali os problemas da equipe de Minas Gerais ter iniciado a competição com menos pontos. O trabalho precisa ser bem feito. Tomara que a diretoria faça ali algumas contratações pontuais e acertadas para que o Botafogo finalmente fique tranquilo. Como eu falei anteriormente aqui no início do nosso giro de notícias. Estamos bem atrás e precisamos recuperar para ontem. A nossa situação é gravíssima e espero que a diretoria entenda isso. Espero que o Freela entenda isso. E que também o Enderson Moreira que disse ontem algumas vezes na entrevista coletiva que talvez desempenho não seja fundamental neste começo do trabalho e sim vencer. É o que eu penso também. Sábado é vencer o confiança de qualquer jeito. É recuperar a confiança em cima do confiança. Acho que é uma redundância. Seria o melhor adversário, teoricamente, pela palavra confiança vencendo da confiança. É isso meus queridos, é isso minhas queridas. Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Mais tarde serei de volta com o Moço com o TF por volta de 13 horas. E hoje a noite com o Noite Alvinegra às 19h. O Botafogo ontem com a entrevista coletiva ferrou totalmente a programação aqui do canal. Às 19h serei de volta com o Noite Alvinegra. Um beijo, fiquem com Deus, tamo juntos. O canal do TF é feito para todo torcedor botafoguense. Tchau, tchau e fui. Valeu, galera.